Música Vamos lá no escritório Vamos pra festa! Oi! Boa tarde minha gente! Olá comunidade Sertanejo do meu Brasil! Olá você que é fã da música Sertaneja! Estamos chegando! Música Salve, salve simpatinha! Salve, salve! Sexta-feira de novo minha gente! Eita chuva hein! Final de semana de novo! Hoje é sexta-feira, o sol faz presença na nossa tarde legal de sexta-feira. Hoje é sexta-feira 19h às 3h11min. Seja muito bem-vindo aqui! Salve, salve! Comunidade Sertaneja do meu Brasil! Estamos chegando! Vem aí mais um líder de audiência, mais um campeão de audiência em Divinópolis em toda a região. Esse é o território Sertanejo. Agora sim a gente começa a demarcar aqui o território hein! Vem pra cá! Passa pra dentro aqui! Passa pra dentro dessa demarcação porque agora é só alegria! É só festa no seu rádio, na sua vida! Até logo mais às 6h da tarde, 3h11min comigo no comando! Eu, o Everson de Castro, mas pode me chamar de amigo, tá bom? Então vem! Vem! Vem comigo! É verdade! Me dê a sua mão aí! Vamos juntos até a 6h porque eu quero ver e te fazer feliz, tá bom? Porque afinal de contas, sexta-feira é preliminar de final de semana, já estamos literalmente com os dois pés plantados no nosso final de semana. Espero que você já esteja programando o seu final de semana, que você seja muito feliz no seu final de semana, né? Que pessoas importantes, pessoas especiais estejam ao seu lado e que te façam muito feliz no seu final de semana, tá bom? Então, para a gente abrir o programa, né? Tem que agradecer o Luiz Fernando e nada melhor que agradecer pessoalmente, trazendo o cara aqui também no nosso território de sertanejo. Luiz Fernando... Após, eu não sei nem o que dizer, depois de tanta alegria dessa, tanta energia, parabéns! Essa entrada sua é realmente calorosa, tem uma alegria, uma energia fantástica. Quem está acompanhando a gente agora, se não estava animado para fim de semana, se não estava animado para sexta-feira, não estava nem pensando nisso, com certeza ligou agora no 12, no 13, no 14, no 15 e acelerou geral. Mas ontem eu realmente prometi no ar que você hoje faria um lançamento especial da nova música do Marlon e Michael, que é uma canção maravilhosa e que a gente vem trazer agora. Eu vim trazer especialmente para você. Toma a música aqui, ó. Pega aqui, ó. Então, vai. Então, vai. Você vai tocar mais. Bom, tá certo, mas é... E tem mais lançamentos, né? A gente tem autorização para dividir, né? Com o público do território sertanejo, né, cara? Claro, lógico. E tem mais lançamentos hoje para você, de presente para o território sertanejo, para quem acompanha a gente pela internet, para quem acompanha a gente aqui pelos nossos 93,1. Hoje tem muito mais lançamento. Em primeira mão, o Sucesso vai tocar hoje uma série de canções aqui com a Emerson de Castro no território sertanejo. Mas, principalmente agora, a gente vem trazer o carinho com a dupla Marlon e Michael, uma música nova, música lindíssima, maravilhosa mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir e muito, Emerson. E a gente manda esse carinho, esse abraço à dupla, né, que recentemente até participou com a gente de promoções. Sorteamos iPad aí para todo mundo. Foi sensacional. Então, essa música é do coração da sucesso para o coração de quem gosta de música sertaneja bonita. Ok, então, é assim, ó. Até seis. Sem medo de ser feliz. Tá bom? Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho